E o Marcelo Rissato, que é um dos nossos membros do Netlusa. Boa noite, Lucas. Boa noite, Caio. Grande jogador, muita raça, vontade e dedicação. Caio, na sua opinião, o que faltou para a Lusa ser campeã em 96? Abração. Essa pergunta é meio complicada, né, Caio? Porque futebol é isso, né? Mas na sua visão, onde foi o erro da portuguesa para não ter levantado o troféu, já que tinha a vantagem, reverteu a vantagem que o Grêmio tinha? Boa noite, Marcelo. Bom, realmente, nós tivemos um primeiro jogo no Morumbi, com 2x0. Apesar do Grêmio ter tido um jogador expulso ainda no primeiro tempo, o Marco Antônio, não é fácil. O Grêmio era uma equipe muito qualificada, tinha um treinador multicampeão, que era o Luiz Felipe Scolari, né? Uma equipe que tinha sido campeã da Libertadores do ano passado, do ano 95, e realmente era uma equipe que tinha uma qualidade muito grande, né? Então, 2x0 numa final é um grande resultado, né? Prova que a gente, no dia a dia, a gente, na semana, colocava isso, né? Foi um grande resultado. Com certeza a gente queria, de repente, ter feito mais um gol, até porque o Grêmio tava com o jogador a menos, mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, né? E fomos pra lá, pro Olímpico, com... A gente sabia que tinha uma pressão muito forte, né? Estádio lotado, o Grêmio viria aí pra cima, né? E tivemos algumas infelicidades de ir logo aos 3 minutos, né? Tomar aquele gol, né? Onde que não foi nem um passe, né? Pro Paulo Nunes, a bola acabou batendo no jogador do Grêmio e sobrando pra ele, onde que a nossa equipe tava saindo da área. E ele acabou tendo a felicidade de acertar um chute cruzado de perna esquerda, que não é a forte dele, né? Então, ali já começou as dificuldades e depois, durante o primeiro tempo, realmente foi um jogo muito complicado, muita pressão do Grêmio, bola na área, né? Os jogadores, os laterais do Grêmio eram muito bons, né? Tinha o Arce e o Roger, que cruzavam muito bem na área, né? Então, tivemos esse primeiro tempo muito complicado. Mas, no segundo tempo, a equipe conseguiu entrar mais no jogo, conseguiu tocar mais a bola. Tivemos algumas situações de gols, de contra-ataques pra matar o jogo. E acabou não se concretizando esses contra-ataques, esses lances que a gente teve pra fazer um gol ali. Realmente, se tivéssemos feito um gol, com certeza a gente matava a partida, né? E, no final, num lance nem de jogada ensaiada, assim, o Carlos Miguel pegou a bola lá do meio de calo, que o Carlos Miguel jogava mais na frente, né? Ele tava lá recuado e tocou um... Nenhum lançamento, mas uma bola pra área, como o Grêmio tinha aquele jogador muito alto, né? E pra brigar lá e acabou dando sorte, né? Que não houve uma sintonia ali da nossa defesa com relação a deixar a bola passar no calor do jogo, né? A gente, às vezes, não ouve, né? E acabou a bola sobrando pro meio da área onde que o Ailton, o jogador que foi pedido pra entrar, né? Ver como são as coisas do futebol. O Dinho foi na beirada do campo, pediu pro Filipão colocar ele, né? Senão não ia ter... não ia colocar o Ailton. E a torcida não voltava do Ailton, né? A torcida do Grêmio, eu acho que tinha uma raiva dele, né? Isso, pegava muito no pé dele, não só nesses jogos, mas nos outros também, né? E o Dinho foi lá e pediu pro Filipão colocar e colocou, né? E acabou naquele lance, acho que nos 40 minutos do segundo tempo, o jogo sai se encaminhando, né? Porque a gente já tava com o jogo controlado, podia ver o Carlos Miguel dando um balão pra área, né? Tentando uma sorte, né? E o cara pegou aí, tu pegou um chute de esquerda que... Acredito eu que... Uns 100 chutes aí, não sei se vai conseguir acertar daquela maneira, né? E ali, faltando poucos minutos, aí não deu muito tempo pra gente ter uma reação. Até eu desabei no campo, né? Fiquei de joelhos, porque tava tão perto, tão na mão da gente e tomar um gol aos 40 minutos do segundo tempo, e a gente vinha bem no jogo, né? Realmente é um motivo de tristeza até hoje. A gente, às vezes, olha os jogos, né? Olha a reprise desses jogos todos, e a gente, poxa, chegou tão perto, né? Ia poder ter dado uma alegria tão grande pra essa torcida tão sofrida que é a portuguesa, né? Pros últimos anos aí que vem passando, né? Ia ficar marcado, com certeza, na história, não só da gente, mas de todo mundo, porque a portuguesa ninguém acreditava que ia chegar numa final de brasileiro jogando contra as grandes equipes, né?